E aí, meu povo, mais uma da EFON 2013. Dois navios A e B podem mover-se apenas ao longo do plano XY. O navio B estava em repouso na origem, quando no instante zero parte com o vetor aceleração constante, fazendo o ângulo α com o eixo Y. No mesmo instante, o navio A passa pela posição mostrada na figura com o vetor velocidade constante de 5 m por segundo e fazendo o ângulo θ com o eixo Y. Considerando que os dois se chocam num ponto de ordenada 30 m, calcule o valor de tangente de A. Sabendo que os dois partem dessa mesma linha vertical e que o encontro se deu aqui nesse ponto, posso dizer também que os dois percorreram, na direção X, o mesmo valor. Beleza? O móvel A desenvolve um movimento uniforme, enquanto o móvel B um movimento uniformemente variado. Então, essa distância percorrida na horizontal seria quanto para o móvel A? Faço. A distância percorrida no eixo X seria a velocidade de A vezes o seno de 37, que é a componente oposta ao ângulo, vezes o tempo. Concluímos que a distância percorrida no eixo X foi de 60 m. Para calcular a tangente de α, é só você pegar o cateto oposto, que é o Δx, que nós acabamos de calcular, e o cateto adjacente, que é 30. Olha que beleza, cara. 60 por 30 é 2. Quem gostou da resolução, deixa like, marca o item E de elefante, e até a próxima.